Daquele jeitão, Thomas Edison na gravação Da moda na voz, é prévia, os pro encostou Tamo juntão, valeu aí Polinho Essa daqui vai vir pesada Da moda tá de nave e ela já vem sorrindo Não sei se é impressão, às vezes posso tá mentindo De rolés e na área, é normal uma aventura A bordo de uma nave, aterrissei na sua rua Tão difícil de entender, como o mundo dá volta Na antiga eu ligava, hoje em dia ela chora Pego mesmo, eu tô curtindo, é só mais uma na agenda Falei até que ama, ela se abre e não aguenta Não é esculachando, eu tô falando a verdade Tava em maresia, no rolé, no iate Moleque pobre e bonito, no toque de um new beat Piranha vem comigo, eu vou te levar pro conflitor Sei que tu tá querendo, os menor provocante Já liga suas amigas, hoje vai ter baile funk Nós desfilando a quebrada, pesado de ouro e prata Convidei todas as gata, hoje o jet é de sonata Com cabelo ou vento, ostentação extrema Adenalina, aventura, o nosso bonde tá tendo Vai vendo, mas você tá entendendo É prévia, vem com nós, MC da moda, vai segurando